Estou aqui com a nossa embaixadora, Ana Castela, esse sucesso aí mundial, né pessoal? Ana hoje está recebendo o abracinho personalizado, a primeira a receber. Fala galera, tudo bem? Já recebi meu abracinho, olha só que legal, ele tem um chapeuzinho igual a mim, tá com meu nomezinho aqui. Estou muito, muito feliz mesmo de estar participando dessa casa tão nobre, tão bonita e vai ser sensacional. E é uma maneira, né, Ana, que você também está contribuindo com seus fãs que estão lá nos hospitais. E posso falar o que eu tinha falado? Pode, pode, por favor. Eu tenho muita camisa que já usei em show, já usei em videoclipe e eu vou adorar todas essas camisas para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem, que vocês usem, que todas as crianças possam ficar muito felizes, né, com essas camisas que são todas brilhosas. Com certeza. E tem um tratamento digno, né, Ana? E tem um tratamento digno, vai ser sensacional se Deus quiser e a gente sabe que Ele quer. Então vocês podem adquirir o abracinho da Ana Castelo na Farmaz, na Agência dos Correios, também temos na Livrarias Curitiba e muito mais que vai estar passando no Roda Pé aí para vocês. Adquirir o seu abracinho. Olha aqui, ele tem até franginho. E o meu, o meu tá chegando, né? Já, já, vamos ter também o abracinho do Luan Pereira, gente. E eu tô ansioso por esse momento, já falei também, igual a Ana falou que tem as camisas dela lá, tem camiseta lá, camiseta e camisa também, que já usei em show, que já usei, uso no dia a dia mesmo, que não sei onde colocar e vamos doar tudo para essa galera aí, para eles terem o melhor tratamento, ter o que eles realmente merecem. Merecem, né, que é um tratamento digno, porque já tem todo um sofrimento, né, Luan? E a gente podendo, tá retribuindo para os seus fãs também. Com certeza, e eu fico muito feliz de fazer parte dessa causa. E a galera também que estiver aí, que ajuda também, né? Com certeza. Luan Pereira também é o nosso novo embaixador, juntamente com ela, Ana Castelo.